Trabalhando exatamente nesse foco do desenvolvimento que a Rosília acabou de trazer. Essa interdependência de olhar para o outro, cuidar do outro e cuidar de si, ela é necessária. Então, o que a escola poderia e pode se preocupar? A gente ouve o aluno falando, eu fazendo a meditação, eu consigo ter foco. Então, nós aprendemos de diversas formas, com o outro, com as situações, a aprendizagem ela vem por várias vias. Então, a escola é uma possibilidade, inclusive da gente criar essas aprendizagens múltiplas, principalmente trazendo um convite para que o aluno ou a aluna possa pensar o quanto que é importante essa plena atenção no seu próprio desenvolvimento socioemocional.